Lembrar um pouco o que a gente fez na última aula e que começamos a falar de distribuições invariantes. Se lembra, estávamos considerando um sistema que é um tifimorfismo. Por simplicidade, vamos considerar tudo sem finito. Aqui, tá? E a gente definiu o que era o espaço das distribuições sobre M como sendo o espaço do alto topológico das funções reais, certo? Isso era o conjunto das MIS, definidas aqui, com valores em R, certo? Que são contínuas com a topologia sem finito. Isso significa que existe uma constante C positiva e existe um K natural. Tais que a norma, não a norma, o valor absoluto de MIS Φ é menor ou igual que C vezes a norma CK da Φ. Isso vale para todo Φ, esse infinito. Esse K que está aparecendo aqui, o menor K possível vai ser a ordem dessa distribuição. Esses são os funcionais lineares e contínuos. E a gente definia o espaço das distribuições invariantes como sendo aqueles funcionais, aquelas distribuições, tais que é quando você calcula ela numa função deste Φ ou em Φ composta com F, dá a mesma coisa, isso para toda Φ, esse infinito. Certo? Isso era o que a gente definiu. Vimos que as medidas invariantes estão contidas nas distribuições invariantes, em geral esse espaço é muito maior. E o resultado mais importante para nós, nesse curso aqui, que está dando a relação entre as distribuições invariantes e os cobordos, que é o maior problema que a gente está interessado em estudar, era que se a gente considerava os cobordos CR, em F, isso se lembra que era a função que você consegue escrever dessa forma, com o CR. Se a gente considera o fecho CR desse espaço, então isso era igual à interseção das μ, distribuições até a ordem R, em variantes dos núcleos dessas distribuições. Certo? Esse R aqui é essencialmente esse K aqui. Isso quer dizer que uma distribuição μ, que a gente consegue colocar o K aqui, é um elemento do que seria isso aqui. Certo? Essa é a ordem da distribuição. Então, esse era o teorema central. Eu falei que, então, isso é o que realmente está dando a relação entre os cobordos e as distribuições, e isso é o que torna as distribuições interessantes para a dinâmica, mesmo para questões de medidas invariantes. Você lembra o primeiro problema das motivações, que eu falei na primeira aula? Seria a primeira, o primeiro problema era determinar, determinar a existência. de uma forma de volume F invariante. Certo? E para isso, o que a gente fazia era, considerávamos uma ω, uma forma de volume arbitrária. Certo? Aí a gente definia o jacobiano da forma como sendo aquela função real positiva, JF, tal que, quando você faz o pullback da forma, ele dá a forma que você tinha vezes essa função. e o que acabávamos tendo era que uma forma ω que a gente escreveia como um produto isso aqui, é F invariante se somente si existe, se somente si existe não, se u é solução da equação comológica menos logaritmo do jacobiano da F. Isso quer dizer, então, que se eu estou querendo determinar a existência de uma forma de volume ω, que seja CR, o que eu tenho que fazer é determinar se essa função aqui, pensada ela como um cociclo, pertence ou não pertence a esse espaço aqui, o espaço dos co-bordos CR e para isso, essencialmente, o que eu tenho que conhecer são as distribuições até ordem R. Então, estudar a regularidade de medidas invariantes é essencialmente, para isso, você precisa conhecer as distribuições até ordem R. Certo? Isso é o que eu falava, que você pode estudar distribuições invariantes como um problema que está generalizando as suas medidas invariantes, mas ela também tem um interesse na teoria ergótica clássica. Essa aqui é uma primeira observação bastante evidente desse interesse que você tem. E um segundo problema que é um pouco mais difícil, aqui eu não vou falar muito desse assunto, o problema de desvios ergóticos. O problema de desvios ergóticos em geral, assim, em forma bem geral, abstrata, é vamos imaginar que você tem uma medida mi, uma medida f invariante, certo? Que é particularmente interessante. O que quer dizer isso? Depende de cada caso, ela poderia ser, se seu difio é conservativo e preserva uma forma de volume, então, em geral, isso aqui vai ser a forma de volume. Se você está no mundo hiperbólico, em geral, essa medida interessante, entre aspas, vai ser a medida SREB, tá? São uma medida que por algum motivo você quer é particularmente importante para o sistema. E o problema de desvios ergóticos é estudar o que acontece com a diferença entre a soma de Birkhoff de uma função Φ em algum espaço funcional, em geral, isso vai ter que ser bastante regular, as estimativas entre isso e n vezes a integral de Φ respeito a essa medida que você considera interessante. Então, o problema de desvio ergótico é achar estimativas para isso isso aqui seria simplesmente valor absoluto, estou colocando para X. Então, o problema de desvio ergótico consiste em estudar isso para para muitos X em M, alguma coisa, quase todo ponto, tá? Vai depender do tipo de sistema que você considerar e para toda a FI com um certo grau de regularidade CR. Não, não vou entrar em detalhes, isso aqui está em forma bem vaga, porque, como eu falava, o estudo de desvio ergótico varia muito dependendo se você está trabalhando com sistemas hiperbólicos, com sistemas parabólicos, etc. O que acontece é que, em geral, quando você quer conseguir estimativas desse tipo, trabalhos de Radner, Ruel, no caso hiperbólico, de Koncevich, Zorich e Forni, no caso, no mundo elíptico, de transformações de intervalo, esse tipo de sistemas, sempre essas estimativas são, você consegue estimar esse tipo de expressões usando as distribuições invariantes do sistema. Essas aplicações são muito mais sofisticadas, levaria muito tempo realmente entrar a considerar cada um desses problemas, mas é uma segunda motivação importante para estudar esse tipo de objetos, essas distribuições que são invariantes pela dinâmica. Então, isso era o que, bom, o que eu queria falar, esse tipo de publicidade do que a gente está considerando aqui. E a última coisa que a gente viu na última aula era nos sistemas distribucionalmente unicamente ergóticos. Certo? A gente definiu, a última coisa que a gente definiu na última aula foi, vamos dizer que o EFE, um TIF, infinito é distribucionalmente unicamente ergótico, isso a gente ia anotar como 2, se o espaço das distribuições invariantes é unidimensional. O que quer dizer isso? Que ele é unicamente ergótico e não tem distribuições invariantes que não sejam a medida invariante. Certo? Que essa medida invariante, essa probabilidade invariante está gerando todo o espaço de distribuições invariantes e só tem uma. Então, hoje vamos falar dos sistemas 2, vamos ver exemplos e vamos algumas conjecturas que tem sobre esses sistemas aí. não, agora de fato vou dar exemplos e tal, não é, está ótimo. Problemas de desvios ergóticos, eu falei de sistemas hiperbólicos, tipo anósof, atratores e tal, falei de sistemas parabólicos, sistemas parabólicos eu estou entendendo fluxos sorocíclicos, sistemas que são intercâmbios de intervalo, transformações de intercâmbios de intervalo e tal, eu quase não falei de sistemas elípticos, sistemas elípticos seriam rotações no toro, por exemplo. O que acontece? Tanto no mundo parabólico, quanto no mundo hiperbólico, tem muitas distribuições invariantes, tipicamente você tem infinitas distribuições invariantes e você usa essas distribuições ou várias dessas distribuições invariantes para estudar os desvios ergóticos desses sistemas. Os sistemas ZUE, que agora vou falar, são tipicamente elípticos, ou seja, tem tudo a ver com traslações do toro. E realmente a falta de distribuições invariantes faz com que o problema de desvios ergóticos para esses sistemas seja um pouquinho mais complicado. Então, não tem consequência direta, mas isso que estou falando é uma ideia completamente vaga, é o que está acontecendo, mas os desvios ergóticos para sistemas elípticos não é muito bem entendido. Aí tem umas estimativas legais, não, exatamente, mas isso não é para todos os tempos. Quando você passa para todos os tempos, consegue umas estimativas, que essencialmente é controlar o gap entre os tempos de retorno mais próximo, aí tem, mas por exemplo, se você tenta levar isso já para a dimensão dois, aí acaba tudo. Para o círculo tem estimativas de desvios e essencialmente denjuá-coxma é a chave para estimar isso. Mas já em dimensão dois, se estraga tudo, pois denjuá-coxma já não vale. Tem contra-exemplos de Iocos sobre isso. Então, é... É, mas, mas, você sabe que converge, mas, em geral, esses problemas aqui são de uma convergência, são mais finos. eu sei, eu sei. Não, eu estou dizendo o termo típico para unicamente tercôrgico não, 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 exatamente, para duas assim, em geral, não. Não, de fato, eu vou falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta relacionada com isso. Então, qual foi o exemplo assim mais importante que a gente viu? Então, vamos falar de exemplos de sistemas 2. O primeiro que a gente viu foi as rotações do toro, que pode ser, na verdade, eu fiz tudo no círculo, mas vale tudo para o toro dimensão D. Se você tem uma rotação minimal, quer dizer, onde todas as órbitas são densas, então a gente viu que ECCR alfa só tem uma distribuição invariante, isso a gente provou usando o teorema de Stone-Beyer e foi o que a gente fez na última aula. E uma coisa que é importante é que ECCR alfa tem um espaço de co-bordos, tem um espaço de co-bordos infinito fechado, se somente si, alfa é de Diofantino. Isso a gente viu na última aula para a dífia do círculo, mas novamente, tudo isso vale em dimensão maior. Então, o que significa isso? Isto é, as rotações Diofantinas do círculo, se alfa é Diofantino, é Diofantino, na verdade, se é Diofantino, então vale a seguinte propriedade, para todo fio, c infinito Diofantino, que você pegar, vai existir uma constante C real, e vai existir uma função U C infinito, tal que essa função FI é um cobordo a menos da constante C. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que dizer ele é 2 e o espaço de cobordo é fechado. Estou falando o espaço de cobordo co-dimensão que diz eu pego qualquer função eu o traslado a ele e acaba virando um cobordo. O traslado acrescenta uma, tira uma constante e ele acaba dando um cobordo. Isso aqui é completamente equivalente a isso aqui. Então, uma pergunta que propôs o Michel Armand e o Anatole Catoque é o seguinte, que eles não colocaram como pergunta, senão como conjectura. Eu queria falar um pouquinho dessa conjectura e que é então, conjectura Armand isso foi nos últimos anos da década dos finais dos anos 70. Na verdade, essa conjectura foi colocada pelo Michel Armand em 1978 no ICM, aparece aí, e é o seguinte, que se se você está nessas condições e tem um exemplo desse tipo, ou seja, se F é E2 e o espaço de cobordos é fechado, então, isso diz que a variedade é o toro e F é esse infinito conjugado a uma rotação de ofantina. Ou seja, que esse fenômeno que está acontecendo aqui, que você tem qualquer função, traslada ela e ela vira um cobordo, isso só pode acontecer no toro com rotações de ofantinas. Qual é a motivação? De onde vem essa conjectura? Que o que estão pensando na hora de fazer isso? Quando se na teoria Kahn, certo? Na teoria Kahn, você começa com que aqui já tivemos dois cursos, um do Abeto, outro do Marcel, que constantemente estão falando dos toros, Kahn, os toros invariantes e tal. Na teoria Kahn, você fala de toros invariantes, pois você começa com um Hamiltoniano completamente integrável, certo? Pelo teorema de Ljouville, Arnold, quando você tem um Hamiltoniano completamente invariante, os conjuntos invariantes são toros, certo? Depois, você perturba isso aí e vai procurar, vai ver quais são os toros que continuam a existir para o perturbado, certo? Mas você poderia pensar de fazer teoria Kahn em qualquer variedade. O que seria isso aí? Pega uma variedade M, qualquer, sei lá, dimensão D, faz M vezes R D, tem um produto aí, pega um tífio que deixa invariante cada um dos níveis, M, pega uma perturbação que tem em média e não está deslocando as coisas, quer dizer que não está mandando tudo para cima, por exemplo, que isso no Hamiltoniano sempre acontece, e você pode se perguntar se tem variedades do tipo M que continuam a existir em variantes. M por M por ou por R dependendo ou seja, no caso Hamiltoniano é T D vezes R D, porque o cotangente é T eu sei, não, 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 eu sei, tá, tá, tem razão, não, eu estou colocando em forma bem vaga, mas qual é o ponto, ou seja, quando você está fazendo teoria Kahn, essencialmente você lineariza o problema, quando tem um problema linearizado, aparecem equações desse tipo aqui, você resolve essas equações, e depois tenta aplicar aquele processo iterativo para chegar nos toros invariantes que você tinha. Agora a pergunta seria, será que existe teoria Kahn além dos toros? Ou seja, se você começa com uma outra variedade diferente? Então, o primeiro passo para tentar fazer uma teoria Kahn para variedades diferentes do toro seria ter esse primeiro passo, ter essa propriedade das equações escomológicas. Então, essencialmente a conjectura que o Michel Armand e o Anatole Cato colocam, uma das motivações, uma das ideias que seria, tá, existe teoria Kahn fora dos toros? Tá, isso foi uma das motivações para essa conjectura aqui, e a outra motivação que de fato o Michel Armand coloca como um problema anterior a essa conjectura é um problema de uma forma sim um pouquinho particular de estabilidade estrutural. Ou seja, isso seria a versão não linear da conjectura de irmã Cato é a seguinte, você agora tem seu tifio F, c infinito na sua variedade, e você define C de F como sendo a classe de conjugação da F, ou seja, são todos os H, F, H menos 1 com H tifio c infinito de M. É a classe de conjugação c infinito, se quiser, do F. certo? E o Michel Armand tem um resultado de teoria CAM, tipo CAM, onde ele prova que se você esse F aqui for uma translação de ofantina do toro, então esse conjunto aqui próximo dessa rotação é topologicamente bonitinho, isso quer dizer é uma subvariedade com dimensão finita, é localmente fechado e tem com dimensão finita, de fato a com dimensão coincide com a dimensão do toro, esse é o resultado do Armand, então o que ele se perguntava era isso aí, se você sabe que isso aqui é localmente fechado e tem com dimensão com dimensão finita, dentro do espaço dos tífios, finita, então o M é o toro e F, esse infinito conjugado a uma rotação de ofantina, então em algum sentido esse problema aqui é uma versão não linear dessa aqui, ou seja, ele está pensando que realmente para você tentar fazer um método similar, você primeiro deveria responder essa pergunta, essa versão linear para cociclos desse problema aqui, e tá, ambos continuam abertos, esse problema aqui só é sabido para apagar aqui, a conjectura na sua versão linear, é verdade está provada só para dimensão igual, menor, igual a 2, ou seja, para a superfície e seu círculo, isso é o único que se sabe, dimensão 3 não tem nada, e no caso de fluxos, que eu não falei, até aqui não tenho falado muito, você pode colocar toda a noção de 2, pode fazer para fluxos, o espaço de cobordo fechado pode ser para fluxos, eu defini tudo isso para ações de grupos gerais, então para no caso de fluxos, isso está aprovado, está aprovada para dimensão menor ou igual a 3, também, aí acabou, isso aqui é folclore, é bastante, isso aqui é bastante simples, porque, tá, se é 2, então em particular é unicamente ergótico, e não só unicamente ergótico, senão que é conservativo, então se é conservativo tem que ser minimal, sendo unicamente ergótico, se é minimal a variedade tem que ser o toro, tá, tem que fazer algumas contas, mas é um resultado bastante conhecido, e para o caso de fluxos, isso foi parte da da minha tese, e foi independentemente provado por Giovanni Forni e Shigenori Matsumoto, todos em forma independente, e fora disso não se sabe nada, a versão não linear da conjectura, eu acho que nem em dimensão 2 está aprovada, eu não conheço uma prova, eu acho que até dimensão 2, ou seja, aí continua aberto, em dimensão 1 é fácil, para o círculo isso é fácil, mas em dimensão 2 está certamente em aberto, e uma pergunta relacionada com isso aqui, que não tem a ver, ou talvez tenha a ver, não sei, que estou fazendo uma certa publicidade, que uma coisa que o Henrique vem falando bastante de problemas de estabilidade estrutural e tal para ser erro, uma segunda pergunta que deveria ser bem mais fácil do que essa aqui, mas que também continua completamente em aberto, então isso seria uma conjectura, sei lá, também folclórica, é se é possível que a classe de conjugação c infinito tenha interior não vazio, ou seja, melhor, seja aberta, ou seja, aqui, o Michel, essa conjectura que é do Michel Armand, ele diz, é possível que a classe de conjugação seja um conjunto, uma subvariedade de dimensão infinita, bom, aqui seria assim, é possível que seja uma subvariedade de dimensão zero, isso seria uma coisa muito estranha que existisse, porque isso daria um tífio que é ser infinito estruturalmente estável, mas não só isso, senão que o cara que está fazendo a conjugação de todo vizinho é um tífio infinito, tá, no curso de dinâmica hiperbólica você sabe que isso em geral não acontece, pode ter um ponto fixo ou um ponto periódico, então você muda os valores do ponto periódico, e isso faz com que a conjugação não possa ser um sequer, mas se você não tem pontos periódicos, a priori não é claro que não possa existir um cara desse tipo, não é claro que possa existir um cara desse tipo, então isso seria uma outra versão, uma outra pergunta bem relacionada com isso aqui, que tá, isso aqui é bastante simples dimensão um exercício mas já dimensão dois eu não conheço provar nenhuma disso com uma rotação geofantina, pega uma vicinhança dele a ser infinito, então, essencialmente, você consegue compor com uma traslação e obter um cara que é ser infinito conjugado, certo? Para fazer isso, ele usava um argumento tipo Kahn. Para fazer esse argumento tipo Kahn, constantemente, ou seja, no processo iterativo, ele resolvia equações desse tipo, que era o problema linearizado de conjugação, isso é como uma versão linearizada do problema de conjugação, e ele resolvia em cada passo, aí aplicava o processo. Então, não... É, também não é completamente claro que isso funcione sempre, mas está para dar um nome. É, ou seja, respondendo um pouco à tua pergunta, a gente viu também como motivações na primeira aula, que se você queria conjugar... Não, eu não falei isso na primeira aula, eu pulei essa parte. Tá, quando você quer linearizar C1, por exemplo, um tífeo do círculo, essencialmente é resolver uma equação com uma lógica. Agora vou falar um pouco disso também, mas... Então, tem tudo a ver, essas equações aqui, tem tudo a ver com conjugações. Essas sempre aparecem associadas a conjugações. De fato, para mostrar o que estou querendo dizer com isso, como você prova, por exemplo, a conjectura, a versão linear no círculo, você diz, ou seja, a conjectura linear no círculo. Então, você começa com o tífeo do círculo, certo? Vai, pega um levantamento para o recobrimento universal, isso aqui é o levantamento. Certo? Então, você sabe que quando pega o levantamento de um cara que é um tífeo do círculo, ele se escreve como a identidade de R, mais uma parte, um psi, onde essa psi é uma função, aqui vai ser o círculo infinito, do círculo com valores em R. Isso aqui, círculo em R, quer dizer simplesmente que é z periódica. Certo? Então, você olha essa... Você está supondo que esse f está nessas condições. É 2 e esse cara aqui é fechado. Então, se isso é verdade, você pega a única medida invariante, e essa aqui é, de fato, a única medida de probabilidade invariante, pela f, certo? E você define a alfa como sendo a integral da parte periódica a respeito a isso. Esse alfa aqui vai ser um número de rotação. Esse alfa vai ser um número de rotação. Mas o que é importante, se você tem essas duas condições, se você está assumindo essas duas condições aqui, em particular, isso quer dizer que... Pelas hipóteses... Existe uma U, c infinito, de TnR, tal que... U composta com f menos u é igual a psi menos alfa. Certo? Aqui o que estou assumindo, mas isso é consequência de tudo que a gente falou até aqui, que essa constante, ou seja, eu falei 2, mais cobordos fechados, quer dizer que qualquer função que eu colocar aqui, eu tiro uma constante e ele vira um cobordo. Essa constante, na verdade, é integral respeito à única medida invariante. Eu sei que uma função dessa forma tem que ter integral nula respeito à medida invariante. Então, você sabe que tem uma função U que verifica isso aqui. Certo? Se quiser aqui, poderia ser f ou f til, tanto faz. Então, depois disso, você vai definir H til como sendo, você define como sendo a identidade em R, mas essa função U que você obteve aí. Certo? Isso vai te dar, por enquanto, uma função, vai ser o levantamento de uma função de grau 1 no círculo. E esse cara H til vai dar exatamente a conjugação que você está procurando. Por quê? Porque se você faz H til composto com F til, isso, então, é igual a, aplicado um X, isso vai dar X mais Psi de X mais U de efetivo de X. Está certo? E isso aqui, se eu faço, eu fiz o contrário, eu deveria ter colocado, eu deveria ter colocado assim, talvez? É. Isso vai dar, exatamente, isso vai dar X, essa parte aqui, vai dar a mesma coisa que mais U de X mais alfa. Isso quer dizer que isso é igual a R alfa aplicado a H til de X. Então, realmente está, ou seja, o fato de você resolver essa equação com uma lógica aqui, está te dando o primeiro candidato à conjugação. Por enquanto, uma semiconjugação, você não sabe que esse cara aqui é injetivo. Mas é muito fácil provar que é injetivo. Isso fica como, provar que é exercício. O H, que o H é o cara induzido no círculo, por H til, é injetivo, e, portanto, é um dífia. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o problema de conjugação, você reduz, nesse caso particular, a uma equação comológica. Nem sempre vai acontecer isso, isso é uma grande vantagem que tem os toros em geral, que tem uma estrutura linear no fundo. Então, que você reduz, de alguma forma, essa questão linear. Mas é uma coisa bacana do toro, e é por isso que tem essa conjectura também, se isso, será que existe alguma outra variedade. Muito bem. Então, como estão vendo, dessas conjecturas aqui, das três que eu coloquei, alinear, não alinear, e essa que seria uma versão de estabilidade estrutural super rígida, tudo isso está completamente aberto, estou falando para fluxos, só até dimensão 3 é sabido, alinear, essa é só em dimensão 2, e a não alinear, em dimensão 2, acredito que está aberto, eu não sei fazer, e essa aqui também está aberta, certamente. Muito bem. Então, exemplos de, unicamente ergótico, que não seja 2. Então, o primeiro exemplo, então, que a gente falou, foram votações minimais, de TD, essas são 2, e são, e tem co-bordos fechados, quando, quando é diafantista, e somente se é diafantina. Um segundo exemplo, de uma que é unicamente ergótica, mas não é 2, é a seguinte, é um, tífio, de fato, é analítico real, do Toro T2, da seguinte forma, dado, é um tópico adentuísta, ou seja, você escreve ele como x mais, é xy, vai em x mais alfa, y mais x, com alfa, um elemento irracional, de t menos, um elemento irracional do círculo. Certo? Um cara, ou seja, é um skew product, que não é homotópico identidade, isso aqui está quebrando, a homotopia com identidade, homotópico adentuísta, tem um skew product acima de uma rotação irracional, você está rodando com uma rotação irracional na base, e roda com x na fibra. Pode verificar que esse cara aqui, é sempre unicamente ergótico, F é unicamente ergótico, mas não é 2. De fato, tem uma fórmula, de fato, para todo m em z menos 0, podemos definir uma distribuição invariante, que vai ser µm, que vai ser uma distribuição invariante aqui, dada por, pela seguinte fórmula, uma fórmula, A fórmula é a seguinte, é uma fórmula que vai usar os coeficientes de Fourier da função teste, e é soma de K em z do coeficiente de Fourier associado a Km, M, ou seja, essas funções vão estar em T2, então, estão indexadas com elementos de Z2, e é exponencial de menos 2πi, Km vezes K-1 sobre 2 vezes α. Essa é a expressão, onde? Não, aí, completamente irrelevante, é. Tem que ser irracional para que isso seja minimal. Mas, para essa propriedade é completamente irrelevante. Isso vale para qualquer. Essa é a fórmula onde, como eu falei, você está pensando que isso é uma função de duas variáveis, e você está pegando o desenvolvimento em séries de Fourier, Kj exponencial 2πi Kx mais Jy. Certo? É o desenvolvimento em séries de Fourier. Esse exemplo aqui, até onde eu sei, essa fórmula aí é devido ao Katoch. Então, isso, tá, uma das coisas que tem que verificar, verificar é bastante fácil que isso é invariante, tem que verificar também que isso não é nulo. Certo? Isso foi uma das coisas que eu falei da observação do Pablo na última aula, que muitas vezes quando você define uma distribuição invariante, uma das coisas que tem que ver é que seja não trivial. Não é completamente claro que isso seja não trivial. Isso dá uma distribuição invariante. Isso aqui é o 2. e em particular está mostrando uma infinidade de distribuições que não são medidas. Também tem que verificar que isso não são medidas. Tem que, não podem ser medidas porque é bem conhecido que esses caras são unicamente ergóticos. Então, todas essas verificações ficam como exercício. O que mais? Outro exemplo, um terceiro exemplo, que é um teorema de 2011 com o Arthur. Trabalho com o Arthur. Que mostramos que CF, os hífios minimais do círculo, ou seja, 100 pontos periódicos, são 2. Então, porque eu quero mencionar esse resultado em particular porque parece uma coisa bastante, pode parecer trivial no início. Você diz, tudo bem, qualquer tífio sem pontos periódicos que seja minimal, sem infinito, ou seja, é minimal, tem que ser conjugado a uma rotação irracional. Eu sei que as rotações irracionais são duas. Aqui o grande problema que tem é que se a conjugação por exemplo é só contínua, você não consegue levar as distribuições. Ou seja, dois sistemas que são topologicamente conjugados, se um deles é unicamente ergódico, o outro também. Mas se a conjugação é só topológica, então você, esses objetos que são diferenciáveis, ou seja, as distribuições de ordem superior são objetos que levam em consideração a diferenciabilidade, a estrutura diferenciável, você não pode passar de uma para a outra. de fato, esse resultado é um resultado bastante técnico, que usa a teoria de renormalização, eu não vou fazer a prova desse resultado aqui, mas vou dar uma prova mais recente desse resultado que prova que para difio C2 não tem distribuições de ordem 1. Não, não, ótimo, e consequência disso, consequência disso, te dá que os difios que têm com o bordo fechado, os únicos que têm com o bordo fechado são os que têm número de rotação de fantina. Por quê? Por esse argumento daqui. Olha, se você, você já sabe que é 2. Agora, se você acrescenta, aliás, de que o cara tem com o bordo fechado, então ele, por esse argumento, é conjugado se infinito a rotação. Se é infinito conjugado a rotação, então tudo isso passa de um lugar a outro, são as mesmas coisas. E você sabe que as únicas rotações que têm com o bordo fechado são as de fantinas. Então, tipo... O que aconteceu com a linguagem? Não, o contra-exemplo de Denjoa está... Não, exatamente, ou seja, o contra-exemplo de Denjoa você só pode... Aqui, por simplicidade, estou falando quando falo 2, é que não tem distribuições em geral. Se você tem um tífio C1, a única coisa que você pode pensar são distribuições até ordem 1. Nesse caso, não é 2. ou seja, tem distribuições, é unicamente ergótico, mas tem distribuições. E, como eu falei, vou dar uma prova de... não desse resultado inteiro, pois as distribuições de ordem superior é bastante difícil, bastante mais técnico controlar, mas provar que não tem distribuições de ordem 1, tem uma prova bem recente do Andrés Navas e o Triestino, que fez uma prova bem conceitual, limpa e bem interessante do caso de distribuições de ordem 1. Então, depois, que mais, que outros exemplos pode ter? Então, em relação à pergunta do Henrique, que era, o que acontece com os desvios ergóticos? Tem uma construção, quatro, que é a seguinte, seja, pegue um conjunto K, um subconjunto de dífios de uma variedade M qualquer, certo? Um conjunto fechado, fechado com a topologia C infinito, certo? E agora vamos definir o 2 de K como sendo exatamente os dífios que pertencem a K e que são 2. Certo? o que dá para provar aqui esse espaço então do 2 de K é um G delta que pode ser vazio. Certo? É claro que, sei lá, se você está trabalhando na esfera C2, não tem unicamente ergóticos, então qualquer conjunto você fechado quer pegar, esse espaço aqui vai ser vazio. Porém, e a prova disso é, a prova disso é um argumento de, um argumento, teoria, teorema de Baird, bem clássico, podemos fazer a demonstração, não, não vou fazer a demonstração, faço a demonstração disso aqui? Não? Tá, exercício, provar isso aí. Então, onde você pode aplicar para construir exemplos novos aqui? Faz o seguinte, agora ia voltar para o toro, mas não, fala. Ah, É, acredita-se que sim. A pergunta é, um bom exemplo, onde tudo é mais fechado, mas a condição de fogo fechado, é o que diz a contribuição. Agora, assim na frase, se você tem dúvidas de fogo fechado, tem algum tema cá? Por exemplo... Não, isso tem que perguntar. Ou seja, certamente tem pessoas mais qualificadas do que eu... Eu sei que essa é a primeira parte para começar a fazer. Eu não sei o esquema CAM, até que ponto você consegue hoje levar ele, só usando essas duas hipóteses. Eu entendo. Ou seja, essas duas hipóteses são certamente o início de tudo. Mas não sei até onde hoje as pessoas conseguem chegar com esse argumento. Não sei. Eu sei que é a pergunta que você tem, não é? É, exato, é que as coisas não são deslocadas, isso. Sim, com a condição de fogo fechado. Deveríamos perguntar, não sei. Não sei. Qual é o ponto que conseguem reproduzir a prova do Terema CAM? Não sei. Então, isso aqui fica como exercício, por sugestão do Henrique. Então, por que isso permite construir exemplos novos? Tem aquele espaço que muitas vezes notamos dessa forma aqui, O de TD, que é o espaço dos tífeos, na verdade, são as classes de conjugação, é a união das classes de conjugação de todas as rotações. Ou seja, você considera todas as rotações possíveis e H, todos os tífeos, C infinito, do Toro TD. Tá? Esse espaço, muitas vezes, é chamado espaço de Anossof-Katok, porque, na verdade, o espaço de Anossof-Katok seria o o fecho, assim, infinito desse espaço aqui, são esses são todos os tífeos que são conjugados a alguma translação. Certo? E é chamado de Anossof-Katok, porque o método de Anossof-Katok para os tífeos que você constrói com esse método sempre moram aqui dentro. Certo? E tem um monte de exemplos exóticos aí dentro. Certo? Você está vendo aqui, todo mundo é conjugado a uma translação, porém, genericamente, os elementos aqui são weak mixing, portanto, não tem nada a ver com weak mixing topológico. Não tem nada a ver com as translações, tem desvios respeito à rotação, tem desvios em todas as direções. Isso foi um resultado que a gente provou com Andrés Koropek. tem genericamente nesse espaço aqui, os tífeos não tem nada a ver com as translações. Nada a ver. Tá? Mas você tem esse resultado. ou seja, o que estou falando é, vamos considerar isso como espaço K. Tá aqui. Então, aqui dentro, você genericamente tem tífeos muito exóticos, que não tem nada a ver com as translações, que são weak mixing topológico, que tem desvios em todas as direções. Mas eu sei, eu sei que o 2 desse espaço aqui é um G delta desse espaço aqui. Só que esse G delta, em particular, ele é denso. Por que é denso? Porque tudo o que são conjugados às translações minimais são 2. Então, eu sei que dentro desse espaço aqui, densamente, os elementos são 2. Então, densamente, nesse espaço, os elementos são 2. Então, com esse argumento daqui, eu já sei que genericamente, no espaço de Arnoso Ficatóco, os tífeos são 2. Mas eu tenho, genericamente, genericamente são 2 e genericamente são coisas bizarras que não têm nada a ver com as translações. Então, dessa forma, por exemplo, você está mostrando que tem tífeos 2, que tem desvios arbitrariamente grandes da translação, se afastam da translação. Então, isso que eu estava falando no início, isso te dá o fato de que, realmente, a informação que você ganha sabendo que 2 não dá diretamente uma estimativa para os desvios. Não, pode pegar tudo. Aqui, ou seja, em geral, quando você está preocupado com alguma construção particular, tem razão, não tem que pegar todos. Mas, para esse argumento daqui, pode pegar tudo, pega esse espaço bem grandão. É, aqui, genericamente, Alfa-Liuvia. Mas, se você faz construção genérica, fala genérico aqui, genérico aqui, está contra exemplos de qualquer natureza. E, genericamente, não. genericamente, não. Porque, se for, ou seja, se for, genericamente, com o bordo fechado, daria com o bordo fechado mais 2 genericamente, só que esses são, necessariamente, conjugados a translações diofantinas. E as translações diofantinas não são genéricas aqui. Então, dessa forma, você prova que, genericamente, os cubordos não são fechados. E, então, tá, o que sempre falta para o peso é o bordo fechado. Exatamente, bom, e agora, exatamente, eu ia nessa direção para falar o que era a última conjectura que eu ia mencionar. Depois, para começar a provar alguma coisa. O ponto 5, exatamente, foi uma conjectura que propôs o Giovanni Forni. Isso foi ano 2007, 2008, eu acho. 2008. Que exatamente, ele fala, a proposta do Giovanni era, tudo bem, tirar já a informação dos cubordos, que, que com isso já era suficiente para garantir, ou seja, vocês veem todos os exemplos que a gente viu até aqui, são todos exemplos nos toros, no círculo, toro de dimensão B, etc. Então, a conjectura do Giovanni era que, se F é um tífios infinito de uma variedade, e ele é 2, então, a variedade é o toro. essencialmente, com isso, ele estava conjecturando que a topologia da variedade pode gerar distribuições invariantes. Isso é verdade, por exemplo, se a variedade não tem característica de olho nula, então, você sabe automaticamente que seu tífio tem pontos periódicos, então, dessa forma, você consegue mostrar que vai ter mais de uma distribuição invariante. Se tem pontos periódicos, tem mais de uma distribuição invariante. Então, mas, o que ele estava propondo era uma coisa muito mais forte, que realmente essa propriedade de ter uma única distribuição invariante já ia fixar completamente a topologia da variedade. E, bom, aí a conjectura provamos recentemente que é falsa, é um trabalho que ainda não foi publicado, mas já está no arcaio, um resultado conjunto com o Arthur e com o Bazan Fayyat. Mostramos que existem tífios dois em qualquer variedade M que você escreve como círculo vezes P onde tem duas opções. P é uma nil variedade, isto é, N é um grupo chili nil potente simplesmente conexo e gama é um reticulado, um látiz, vamos dizer, para látiz co-compacto, ou a segunda opção onde também tem contra-exemplo é onde a variedade P é um espaço homogêneo de tipo compacto, isto é, g é um grupo de li compacto, e H é um subgrupo fechado. Em particular, para um exemplo, existem, então, sistemas dois em círculo vezes a esfera C2. isso seria um exemplo desse segundo tipo aqui, onde esse P você constrói como Su2 passado o quociente por Su2. Tá? Então, a conjectura, bom, isso deu contra-exemplos para a conjectura de Forney, e mas, nesse caso, a gente sabe todos os exemplos que a gente constrói, sabemos que não tem co-bordos fechados, dá para provar que não tem co-bordos fechados. Então, estamos, ainda, isso não, está longe de dar contra-exemplos a conjectura da Hermann-Katok, mas o problema parece ser bem mais difícil do que tínhamos imaginado no início, pois realmente a variedade não é, a variedade de suporte não é a geradora de distribuições. não é verdade, aqui, entre essas duas variedades aqui, você já tem uma família bastante grande, um caso que continua aberto, vocês olham que aqui a gente precisa de um produto e ter um círculo na variedade, uma pergunta que continua aberta é se há três variedades, há três new variedades de Heisenberg, que é a new variedade mais simples, que não é um toro, se ele admite ou não admite tífios 2, isso não sabemos. mas tem três variedades como essa aqui, que admitem sistemas 2 e que não são toros. Então, que tem duas e não tem uma fibra não, ou seja, tem tem outro não fibra por toro senão que tem fibração sobre sobre o toro tem um teorema usando a hipótese aliás do co-bordo fechado que foi o primeiro resultado sobre as variedades que o primeiro resultado não trivial que é devido a Federico e a Hannah Rodríguez Hertz vou apagar aqui que realmente foi a peça fundamental da prova da conjetura de Katow para fluxos que é o seguinte o teorema então é dos irmãos Rodríguez Hertz que diz o teorema foi colocado para para fluxos e tem algum probleminha então se não for fluxo então vou colocar você pega um campo infinito na sua variedade certo e vai pensar então que esse campo é simplesmente para mencionar o que são os co-bordos infinitos do campo você pode se lembra que isso tínhamos definido para qualquer ação de grupo mas eu falei que tinha uma identificação com as funções nesse caso aqui você pode ver que os co-bordos são aquelas funções que você escreve como derivada na direção do campo da função U certo então se esse espaço aqui isso seria se quiser a definição se esse espaço aqui tem com a dimensão 1 isto é X é 2 mais o espaço fechado então existe uma fibração F da variedade M sobre o toro que esse toro é chamado toro de não me lembro agora é o toro cuja dimensão é o primeiro número de bete isso é o primeiro número de bete da variedade é outra coisa que a dimensão do primeiro grupo de homologia da variedade com coeficientes reais então o que isso é uma observação então o que diz é que existe F fibração tal que se você faz o push forward do campo ou seja isso é a derivada da F aplicada a X é um campo constante alfa um elemento de R beta 1 de alfantino então em particular o que está esse teorema aqui já está impondo uma forte restrição na topologia da variedade se a variedade admite um campo vetorial nas condições de Hermann Catoch então você sabe que a variedade tem que fibrurar sobre o toro com essa dimensão aqui e de fato essa fibração é interessante do ponto de vista dinâmico porque está fazendo uma conjugação uma semiconjugação desculpa entre o campo que você tinha e um campo constante de alfantino então isso respondendo a pergunta do Henrique tá você sabe que sempre a variedade vai fibrurar sobre um toro sempre que esse número daqui for diferente em zero então em geral a pergunta continua aberta ou seja tá se você tem uma variedade que tem o primeiro número de bet nulo isso aqui não está falando nada não está dando qualquer informação interessante esse teorema dá informação quando esse número diferente é zero nesse caso é verdade que vai ter que fibrar acima de algum toro mas se o primeiro número de bet for igual a um então você não tem nada tem o cobordo fechado tem o cobordo fechado mas sem fibrar não tem nada ou seja por que essencialmente a gente constrói esses exemplos aqui com o método Janossov-Katok quando você aplica o método Janossov-Katok precisa no mínimo ter uma ação do círculo na variedade e uma ação que seja localmente livre então sem isso não não o cobordo fechado é a informação mais importante pode ser essencial é tem muita coisa que adiciona isso ou seja se você é a diferença entre resolver uma equação e quase resolvê-la é muito melhor resolvê-la não ser 2 alcança para quase resolver isso vale isso é o teorema que aquele teorema que mencionei hoje no início ou seja se você tem uma única distribuição invariante então o fecho dos teus cobordos tem com dimensão 1 mas então você quase resolve qualquer equação mas não resolve isso dá isso faz uma diferença uma diferença grande uma coisa que agora com a tua pergunta nunca pensei nisso mas seria interessante ver se com essa construção aqui você tem algum contra-exemplo entre aspas para o teorema dos Rodrigues Hertz ou seja se te dá se isso está dando alguma variedade com tífios 2 que não que com a variedade não fibrando acima desse toro aqui nunca pensei nisso mas isso seria uma coisa ou seja se realmente para esse teorema aqui é bem importante essa hipótese ou não bom eventualmente se isso produz é exatamente é e que que você não consiga fibrar não sei eu acho difícil mas pergunta tá e então já para fechar vou fazer uma coisa um resultado bem bem rápido uma prova bem rápida então vou falar desse teorema aqui que o teorema das distribuições invariantes para tífios do círculo a versão aprova simples para distribuições de ordem 1 que então que é devido ao Andrés Navas e ao Triestino então o teorema o teorema deles então Navas Triestino diz que se F é um tífio 1 mais variação limitada se quiser pensa C2 simplesmente C2 do círculo é minimal então não tem novas distribuições de ordem 1 isso quer dizer que as distribuições até a ordem 1 tem dimensão 1 tá então essa prova esse teorema é bem mais simples que o caso geral de fato essa técnica com a técnica de renormalização que a gente usou aqui a gente conseguia provar esse resultado pedindo aqui C11 precisamos 11 derivados então eles melhoraram bastante de C11 para quase C2 ser mais variação limitada então a ideia é bastante simples a ideia deles para provar o resultado você pega a única distribuição a única medida de probabilidade f variante certo e vai pegar depois uma função φ c1 do círculo com valores tal que a integral de φ é 0 para que você vai pegar isso você quer provar que não tem outra distribuição de ordem 1 se você quer provar que não tem outra distribuição de ordem 1 então pelo lema que relacionava co-bordos com fecho de co-bordos com distribuições invariantes ou seja queremos provar queremos mostrar que o fecho do co-bordo c1 de f o fecho c1 coincide permita-me usar esta notação aqui c1 mi de t onde isso quer dizer que são as que tem integral nula certo isso aqui vai querer dizer integral nula respeito a mi então em particular o que eu quero mostrar agora é que essa função φ pode ser aproximada que existem o n funções c1 tal que o n composta com f menos o n converge para φ na topologia c1 isso que eu estou querendo mostrar estou querendo provar que ela é acumulada por co-bordos tá então vamos imaginar que 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 eu consigo eu tenho essa sequência aqui eu vou derivar isso aqui então eu derivo isso vai me dar derivada o n composta com f vezes df menos derivada o n convergindo c0 para derivada de φ tá se eu tiver isso acabou tá então olha o que acontece com a derivada de Lebec seja lambda a medida a derivada não desculpa a medida de Lebec de probabilidade no círculo certo se o íntegro se o íntegro a derivada de uma função dá 0 certo e se o íntegro também isso aqui bf menos o n respeito a Lebec também vai dar 0 isso aqui é simplesmente a mudança 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 de coordenadas certo da medida de Lebec tá então agora o que a gente vai usar um resultado de Rafael do Adi Jean-Christophe Ocos sobre unicidade unicidade de medidas o que ele chama S automórficas que é isso? qual é a definição disso aí? você vai dizer que você tem F por um tífio então C1 do círculo você vai dizer que Mi é vou usar outra anotação Ni é S automórfica se acontece que quando você integra qualquer função teste composta com F vezes a derivada elevada a potência S respeito de Ni dá a mesma coisa que a integral respeito de Ni isso vale para toda Psi C0 essa é a definição de função automórfica é medida automórfica tá e o que eles provaram é que essa medida automórfica para qualquer S positivo ela é única sempre que F for um tífio minimal C2 ou seja uma medida automórfica é um cara uma medida que tem essa propriedade quando você integra quando você integra isso dá igual a isso e o que provaram o teorema ou seja essa seria a definição vale para ser o teorema o teorema é o seguinte se você tem F 1 mais bounded variation círculo círculo minimal então vamos chamar isso MiS 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 então para todo S positivo existe uma única MiS que é S automórfica bom o que a gente vai usar é claro que lambda a medida de Lebesgue é 1 automórfica certo e o que está dando o teorema diz que ela é única é a única medida 1 automórfica que tem tá então na verdade exatamente é a única não tá não é peraí ou seja para o caso 1 automórfica ou seja dizer que Lebesgue é 1 automórfica não é um teorema de dinâmica é mudança de variáveis é mudança de variáveis e vale para qualquer tífio qualquer tífio sempre tem Lebesgue como 1 automórfica mais simples mais simples sempre vale mas o que é importante Lebesgue é sempre 1 automórfica mas quando o tífio é minimal independentemente de seja rotação ou se é um cara que não é topológica que não é diferenciávelmente conjugado Lebesgue sempre 1 automórfica isso é simplesmente mudança de coordenadas de integração não é mudança para esse diferente de 1 não para esse igual a 1 é mudança de coordenadas e o que diz o teorema é que por exemplo para esse igual a 1 Lebesgue é a única que funciona se a dinâmica for minimal é mais bounded variation é C1 eu acho que não tem unicidade não me lembro não me lembro eu acho que nesse paper tem algum contra exemplo mas não é só C1 eu acho que tem algum E aí tira é bom, então você como usa esse resultado para para provar isso que está faltando aqui da mesma com o teorema de Ramban da mesma forma que a gente provou o teorema de que as distribuições tem porque você o que vai fazer é o seguinte vai dizer suponha que suponha que eu não consigo fazer isso suponha que a minha função filinha a minha função filinha não pode ser aproximada por funções dessa forma não pode tá se isso acontecer suponha que estrela é falso onde estrela é isso aqui que eu não consigo aproximar filinha por funções com essa cara se isso acontecer então pelo teorema de Rambanach existe certo um funcional eta que vai de C0 C0 de T em R linear e contínuo contínuo tal que eta em qualquer função que seja da forma V composta com F vezes derivada de F menos V é igual a 0 isso para todo V C0 e eta de filinha seja igual a 1 isso é o que diz o teorema de Rambanach se eu não consigo aproximar a minha função filinha por funções que tem essa cara aqui tá é tranquilo aí eu consigo separar isso com só que essa eta que vai valer 0 em todas essas funções aqui é 1 automórfica se é 1 automórfica tem que ser Lebeck tem que ser Lebeck ou na verdade mais corretamente seria tem que ser um múltiplo de Lebeck mas independentemente disso ela não pode dar valor 1 porque Lebeck numa função que é uma derivada dá valor 0 então com isso você chega numa contradição então você sabe que isso é verdade mas aqui estou mentindo tem um ponto ainda que é sutil isso aqui essa V estou conseguindo uma solução estou conseguindo aproximar na verdade por funções da forma VN composta com F DF menos VN estou conseguindo aproximar a filinha o que não quer dizer que essas VN sejam derivadas ou seja as derivadas tem integral nula quando eu tenho equações comológicas usuais eu acrescento uma constante tiro e tal e não tem problema essas equações comológicas aqui que tem esse produto aqui são chamadas equações twist quando você tem um twist não pode tirar constante pois muda tudo então o que ainda tem que fazer o trabalho que eu vou deixar para a próxima aula para não continuar agora eu consegui provar que eu aproximo por funções dessa forma eu estou aproximando filinha o que eu tenho que fazer ainda é provar que consigo aproximar por funções que são derivadas de alguém o que quer dizer é equivalente a dizer que tem integral nula a respeito isso que está faltando depois que eu consegui isso simplesmente eu integro a equação volta tudo para trás e eu consigo a solução que eu estava procurando mas ainda tem que verificar que isso que pode ser escolhido com integral nula tá então fica para a próxima aula obrigado Obrigado.